Trata-se da reclamação de moradores do Residencial Sagrada Família e Condomínio Terra Nova. Para as pessoas terem uma ideia, aqui no acesso ao Terra Nova, a imagem já diz tudo. É só chover que a água acaba se acumulando desta forma aqui, transformando uma rua numa verdadeira piscina. Uma situação bastante complicada. Para as pessoas terem uma ideia, do lado de cá, vindo para o lado do Sagrada Família, a gente encontra aqui o que pode até parecer um pequeno córrego, um pequeno riacho. Essa água toda acaba descendo daquela parte mais alta, na região do Sesc, e mediações lá da MT 270, que passa aqui acima, e tudo isso vem desembocar exatamente neste local. E a rua aqui vai sendo levada pela força da água que vai contornando tudo da maneira como pode. Se a gente descer aqui esse barranco, a gente pode observar que os moradores aqui estão fazendo esse barranco desta forma e plantando grama nele para evitar que a água passe direto aqui e vai parar dentro do residencial que está lá do outro lado. Agora, se a gente subir aqui em direção ao residencial Sagrada Família, a gente vai fazendo aqui, acompanhando a água que desce aqui, o sentido contrário que ela faz para mostrar o estrago que acaba provocando nas vias públicas aqui da cidade. Uma situação muito complicada. E isso tudo a gente vai mostrando aqui logo após a chuva que caiu na tarde do sábado em Rondonópolis. Esta outra rua fica uma quadra acima do residencial Terra Nova e vira um verdadeiro rio também com a enxurrada que vem descendo da parte alta. Neste outro ponto, a gente pode observar aqui que nesse terreno baldio, a água acaba invadindo também e forma em várias extremidades aqui, pequenas cachoeiras da água que desce o terreno e acaba vindo parar aqui na rua. Subindo um pouco mais o Sagrada Família, a gente encontra também outra situação muito complicada aqui. O presidente da Associação de Moradores do Parque Sagrada Família, Robério Libânio Duarte, está aqui ao meu lado. Seu Robério, o senhor já solicitou alguma providência da Prefeitura para resolver essa situação? Perfeitamente. Depois que eu assumi a direção do Parque Sagrada Família, nós já fizemos reunião com os vereadores, deputados e representantes da Prefeitura também para ver essa situação do Parque Sagrada Família. Veja bem, agora com essa chuva, tem enxurradas, buraqueira. Há pouco tempo atrás passaram a máquina, ficaram de encascalhar. Infelizmente, não foi feito esse serviço. Existem muitas moradias aqui que estão praticamente ilhadas e mesmo com o pedido do senhor como presidente da Associação, nada foi feito. Perfeitamente. Só passaram a máquina e nós aguardávamos que encascalasse no caso, né? Mas não foi feito isso. E veja bem, o final, isso aqui é o final da Sagrada Família, que as águas vão invadir o Terra Nova. Esse é o final da questão, mas se você for andar em toda a Sagrada Família, tem pessoas que não saem de casa.